Fala galera, bem vindos a mais um vídeo, Flavinho de DJJF E o vídeo de hoje é bem instrutivo, que é uma dica né Pra quem quer fazer umas transições com efeito né Sem precisar ativá-los né É esse botão aqui ó, MixFX tá Lembrando que eu tô usando a versão 2023 Então pode ser que a sua versão não tenha, você tem que atualizar tá É, vamos lá Aqui nós temos o MixFX né É, eu vou, eu vou deixar aqui no volume que a gente consiga ouvir a mixagem Lembrando que as duas músicas são iguais, então isso pode atrapalhar né Eu mostrando, mas é, questões autorais eu vou usar só a intro Então vamos lá Vou deixar as duas tocando ao mesmo tempo ó, como vocês podem ver E agora o que eu vou fazer, eu vou fazer a transição ó Vou ativar, é, primeiro sem nada ó Então não muda nada ó, mesma música Agora eu vou colocar com eco, que é o encho Tá, então aqui ó, vou fazer a transição ó Viu, presta atenção ó Viu, tam, tam, tam Ó Viu, agora eu vou fazer com o noise, tá Que é um ruído Tem que tomar cuidado pra não ficar muito tempo no meio, tá É só fazer a transição, acabou nesse caso aqui ó Porque se ficar no meio vai ficar chiando, vai ficar feio Ó Tem que ser bem rápido ó Viu, ó Viu, tem que ser bem rápido mesmo, tá Lembrando como é uma música, vocês podem sentir pouca diferença aí É, outra coisa também, tá É, vamos lá Vamos colocar aqui reverb ó É bem legal também ó Viu, legal né, a transição Lembrando que como as duas são muito iguais, não dá pra perceber tanto Mas quando vocês for fazer a transição, vai ser um diferencial muito grande E se você quiser desligar, é só colocar nenhum aqui Não vai acontecer nada na hora que você fizer a transição Muito interessante, muito legal né Espero que vocês tenham gostado dessa questão aí E espero que isso te ajude na hora de fazer uma transição, uma mixagem Bom galera, é... Se você gostou, compartilha esse vídeo nos grupos DJs, com seus amigos DJs E é isso aí, tá bom Até o próximo vídeo Fala galerinha, se você assistiu até aqui, curtiu, gostou, deixa o seu like, tá Se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações Entra no meu canal e acompanha Todos os dias, às 20 horas e 30 minutos, vai ter um vídeo novo pra você do meu canal Lembrando, dá uma maratonada também nos vídeos Tem muita vídeo aula, muito conteúdo legal pra vocês Eventos que eu já fiz, depoimentos de clientes, vídeo aula Tudo que você possa imaginar, dicas, tá, de equipamentos, de eventos Tudo pra você conhecer um pouquinho da minha história Flavinho DJ, JF Até o próximo vídeo, valeu, fui!